Na ponte do 25. O que aconteceu? Aquela era uma ACA. Tava ACA e ela era um 5. Mas não aconteceu nada, só receberam as coisas. Receberam o quê? Telefone, dinheiro, outras coisas mais. Tava andar com secadores, muita coisa. Quantos bairros de Luanda você já viveu? Cinco. Viver na casa de renda, né? Não, atualmente não, já não. Vivia, já não. Vivia na cadeira. É chato, né? É muito chato. Por favor, minha prima, diga-me só, qual é o bairro que eu posso viver? Qual é o bairro que você recomendaria? Se você quer saber sobre isso, fique até o final do vídeo porque você vai conhecer as histórias dos bairros mais terríveis de se viver em Luanda. Eu sou o Francisco Venâncio. Se é a tua primeira vez aqui, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar o máximo que puder. este vídeo com os teus familiares, amigos e principalmente aqueles que estão fora de Luanda. Para quando eles voltarem aqui, escolherem o lugar ideal para se viver. Então, fique por aí porque o programa de hoje promete. Let's go! Quantos bairros de Luanda você já viveu? Praticamente três. Já viveu em dois bairros? Vários. Não tenho assim um número determinado. Mas já viveu em muitos bairros? Sim. Viveu em dois bairros em Luanda. Cinco. Vivia na cade renda, né? Não, atualmente não, já não. Vivia, já não. Vivia na cade renda. É chato, né? É muito chato. Tá fixo. Qual é o bairro mais perigoso de Luanda para você? Para mim, Cacoaco. Por quê? Cacoaco. Se estão na ponte do Vincinco, ah, é o show. Tem muitas bandidagens? Muita. O bairro mais perigoso é o Rocha Pinto. Por quê? Tem muita bandidagem. Sério. Aquele bairro tem muita bandidagem. Eu residi lá, acho que já residi lá mais de sete anos, que agora estou aqui no Zango. Para mim é Cacenga. Por quê? Porque praticamente tenho frequentado muito lá. Já viveu muitas histórias negativas lá? Sim, já. O bairro mais perigoso de se viver em Luanda, eu posso notificar que é o bairro Catinton. Por quê? É fruto da enchente, da bandidagem, começando dos adolescentes até os mais velhos. É um índice muito elevado, que eu noto. Atualmente, o bairro mais perigoso de viver é Tauzão. Perigoso? Sim. Por quê? Tauzão. Através do Marginal. Tem muita bandidagem atualmente. Tauzão. Tem muita bandidagem? Sim. Muito roubo. Muito... Bem dizer. Tenho ouvido muita coisa. Muitos relatos. Violação, roubo. Também tráfico de pessoas. Acontece muito nessa zona do Zango. O bairro mais perigoso de se viver... Não, não sei, não sei. Onde é que vives atualmente? Vivo na centralidade Zango 5. Em termos de delinquência lá, como é que está? Está, está bem. Tem muita delinquência? Não, não, não. Tem a polícia, manter a ordem. Onde é que você já viveu? Outros bairros? Quais são os bairros? Talatona. 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 Você sempre é da cidade, né? Não. Em que condomínio, em Talatona? Não, no bairro... Não é só do jardim de Talatona. Talatona bairro. Talatona bairro? Sim. Atrás da Just TV? Sim, sim. Um antigo vizinho. Lá é tranquilo mesmo. Lá tem tudo de bom. Qual é o bairro mais perigoso de se viver? Kazenga. Por quê? Porque lá, naquela época, era um bairro muito melindroso. Desmontava muito? Muito. Quais são as histórias que você já viveu lá triste assim? Que até dá arrepio de relembrar. A história onde eu já vi triste até não foi no Kazenga. Foi cá em Viana. Tem um bairro de estalagem. Aí matavam muitos jovens bandidos. Todos eles eram matados. Víamos as seis a ser mortos aí. E era uma história muito triste. Mas por que, mesmo vendo isso na estalagem, prefiro dizer que é o Kazenga? Por quê? Porque Kazenga era mesmo um assalto de verdade. Viam batuqueiros assaltar dentro das casas só. E naquela época era criança, mas já presenciava as coisas. O bairro mais perigoso de Luanda? Que você desaconselhava uma pessoa que estava vindo de fora para viver naquele bairro. Tipo, não. Você pode viver com outro bairro, mas nesse bairro aí não. Segundo o meu ponto de vista, eu acho que todo bairro é perigoso. Mas o município mais turbulento de momento é Kakuaku. Qual é o bairro mais perigoso? Não. Nesse caso, eu até não posso me definir o bairro mais perigoso de Luanda. Porque há coisas que vão por em vão, mas eu não tenho como distinguir. Qual é o bairro que você ouve falar que tem mais bandidos, é muito perigoso, é arriscado andar lá? Infelizmente, para mim, não tenho essas informações nenhuma. Estou de bairro mesmo, quase. Não tenho como afirmar porque nunca me aconteceu nesses incidentes. Nunca foi roubado? Nunca. Alguma vez já foi prejudicada por um bandido? Já, na ponte do 25. O que aconteceu? Aquilo era uma AK. Estava em AK. E ali eram 5. Mas não me aconteceu nada, só receberam as coisas. Receberam o quê? Telefone, dinheiro, outras coisas mais. Estava em andar com secadores. Muita coisa. O que está na causa de tanta delinquência no bairro Catinto? Uma das causas que eu consigo notar é a falta de oportunidade de empregos. Um bairro em que, só mesmo em relação à energia, levou muito tempo para se ter. Poucas bibliotecas. Poucos espaços em que, no qual facilita os jovens terem uma ocupação profissional, seja acadêmica e estudantil. Esse é um dos motivos que eu notifico. Mas você falou de uma coisa aqui que me deu até vontade de rir. Biblioteca. Você sabe que os jovens angolanos gostam de ler? Olá. Para já sei que a maioria não tem essa tendência de ler. Mas, se o nosso governo implantar esse desejo desde a anterior idade, 5 anos, acho que aí podem começar a gostar. Porque é fruto de ter uma base. E vejo que essa base tem se falhado muito. Já viveu muitas histórias negativas lá? Sim, já. Pode nos contar uma? É... Questões de assalto. Assalto... É... Essa. Alguma vez... O que é que eles assaltaram no Kazenga? Como é que aconteceu? Pá, já vi senhoras a serem roubadas na rua. Marginais a assaltarem em casas. Entre outros. Qual dos bairros é mais perigoso? Rocha. Rocha Pinto. Rocha Pinto? Por quê? Porque já houve muitos assaltos. Já fui um deles, já me assaltaram bastante. Como é que aconteceu? O que é que houve? Um certo dia, eu estava de passagem e se encontrei com os quatro jovens pediram a minha chinela. Depois daí, recebendo, me deram muita bufetada. E agora, Viviano? Aqui no Zango. O Zango, pra você, é um bairro tranquilo? Por isso também tem muita bandidagem? Coisa assim? Não. No meu caso, eu digo que é tranquilo. Eu vivo no Zango 2 e essas cenas que aconteciam lá no Rocha daqui não vejo. Não vejo mesmo. Não sei explicar muito bem o que está acontecendo com os jovens atualmente. Por que tem acontecido isso. Mas eu acho que é o índice de desemprego. O índice de desemprego tem causado muita frustração dos jovens. O índice de desemprego tem causado muita frustração dos jovens. Também a alimentação. A cesta básica está sempre aumentando. Os jovens estão com frustração. O índice de desemprego tem sombrem. É por isso que entraram nessa vida de criminalidade. O que você já viveu no Rocha Pinto que ele faz classificar como um dos bairros perigosos de se viver? Aí num bairro, como não posso resumir, eu nunca sofri assalto. Mas tipo, já vi algumas pessoas a serem assaltadas. Tipo, casas, violações, tudo. Aí tem muita bandidagem. Se tivesse uma prima que estava lá da Europa, não é? E tipo, eu disse, por favor, minha prima, diga-me só, qual é o bairro que eu posso viver? Qual é o bairro que você recomendaria? Ah, eu acho que eu recomendaria o Futongo. O Futongo? Uhum. Por que? Já ouviu falar alguma coisa boa lá? Já eu estudava no Futongo. Lá é bem calmo. Muito calmo de se viver? É. Qual é o que você acha que leva os jovens nesse mundo de delinquência? Por mim eu acho que é a falta mesmo de emprego e de formação. Porque quando o jovem não tem formação, ele só tem que se mergulhar ou no álcool ou no crime. É isso que acontece na nossa sociedade. Uma mensagem para os jovens que passam dificuldades e estão a pensar se vão entrar na delinquência, se vão continuar a aguentar. Qual é a mensagem como humana que esteja a passar para eles? A mensagem que eu deixo é que na vida, para nós termos algo, temos que lutar mesmo. E se nós ficarmos parados, nada acontece. Então, a todos os jovens que estão no mundo do crime, eu desejo que eles lutem mesmo pelos sonhos que eles querem realizar. O conselho que eu tenho a deixar, meus irmãos, procuram trabalho, mesmo naquela lata que tu estás aí pesare. Mesmo naquele lixo que estás aí deitado, vai juntando valores. Procura entrar numa explicação do bairro. Aprende a ler, aprende a escrever. Porque muitas pessoas que sabem ler, sabem escrever, são gatunos do pior. Mas para desenfastar da delinquência, tem que trocar de amizade. Se eu tiver uma amizade como tu, ai, ai, ai. Já fui! Já fui! Já fui! Um bom marco com uns insistentes à LeP셔서! Um bom marco cond though!